Olá, sou a Carol. Se você clicou aqui nesse vídeo, é porque você tá buscando mais informações sobre o insulglico. Você quer saber se ele é bom, se ele funciona, se você vai controlar a sua glicose com ele. Então fica aqui comigo, que eu vou tirar suas principais dúvidas, farei também um alerta muito importante. Vou te dizer como que eu conheci o insulglico. Gente, já de cara eu vou soltar o alerta dele. O principal de todos é que ele não tem permissão de ser comercializado em nenhuma farmácia, Mercado Livre, OLX, nesses grandes marketplaces, americanas.com, Amazon, ele não pode ser comercializado. Ele só pode ser encontrado o original dele no site oficial do fabricante. Pra te ajudar, eu vou deixar aqui o site oficial no link da descrição, o link dele na descrição do vídeo e também fixo no primeiro comentário. Eu conheci o insulglico porque um amigo meu do trabalho, o Carlos, ele tem diabetes e aí toda vez que a gente saia pra almoçar, nosso grupo de amigos do trabalho, ele voltar ao do trabalho e aí já ia direto pro banheiro, que a gente já sabia que ele ia fazer a aplicação de insulina na barriga. Ele fazia, ele falava, ah, eu sempre tenho que fazer depois das refeições. Ele ficava até meio cabisbaixo por isso, né? Ele falava, pô, é um saco, pra onde eu vou eu tenho que carregar a bolsinha, né? Era a caixinha dele com a seringa, com a insulina. Aí ele falava, já vou lá pro banheiro. Aí todo mundo, tá? Vai lá. Então, assim, e aí esses dias ele chegou no trabalho maravilhado. Ele falou, gente, eu fiz o exame de sangue, minha glicose tá regularizada. Já tinha, acho que 10 dias que ele não tava fazendo aplicação de insulina. Ele falou, olha, é comprovado, o insulglico funciona. Dizem que a diabetes não tem cura, que só tratando mesmo, fazendo tratamento dela com a aplicação de insulina. A gente sabe como que as pessoas sofrem. Quem tem predisposição já pode fazer o uso do insulglico, porque ele pode ser usado por prevenção também, entendeu? Então, assim, eu vou falar pra você os benefícios, pra quem que ele é recomendado. Que aí eu fui estudar, né? Eu fui olhar o insulglico, que ele ficou tão feliz. Eu fui lá, Carlos, como é que é o insulglico? Aí eu fui olhar o site oficial. Ele não serve só pra quem tem diabetes. Ele serve pra quem tem problemas cardiovasculares, insuficiência cardíaca. Pra quem é fumante, né? Porque ele recupera, ele restaura os vasos sanguíneos, deixa fortalecido. Pra quem evite também o infarto, pra quem já teve infarto, pra quem tem histórico de infarto na família. Gente, ele é muito bom pra uma série de coisas. Então, assim, os especialistas recomendam que o tratamento seja feito por no mínimo 3 meses, de 3 a 5 meses. Mas ele falou, Carol, vou usar até onde der, porque ele é 100% natural, não tem contraindicação. Qualquer pessoa pode fazer uso dele, aproveitar os benefícios. Ele falou, vou usar por tempo contínuo, porque tá me fazendo bem. Eu tô livre das agulhas, da insulina. Então, ele vai usar por tempo maior. E aí, quem tem predisposição também, tem a parte genética da família, né? Já tem o histórico lá do avô, do pai, do tio. Todo mundo com diabetes, com problema de infarto. Quem já teve, né? Tem o histórico na família, já pode fazer o uso dele pra prevenir essas doenças, gente. Não tem contraindicação nenhuma. Você pode usar, ó, todo dia, o ano inteiro. O insulglico tem tecnologia sueca. Ele é feito do óleo do abacate. É 100% natural. A aplicação dele é sublingual. Embaixo da nossa língua é super vascularizada. É super irrigada de vasos. Então, faz com que o composto do insulglico, ele entre em contato direto com a corrente sanguínea. Você vai sentir os efeitos logo nas primeiras semanas de uso. Logo assim, você faz o uso, porque a absorção dele também é muito boa. Porque ele não faz aquele processo digestivo, né? Do estômago. De passar por todo o sistema digestivo. Ele já entra em contato logo assim, ó. Embaixo da sua língua, na corrente sanguínea. Então, você já sente os efeitos logo assim, ó. Nos primeiros dias, primeiras semanas. É muito rápido. A quantidade da aplicação são de 12 gotas, uma vez somente ao dia. Você vai colocar 12 gotinhas embaixo da sua língua. Pode também ser utilizado, né? Com água, com outras bebidas. Mas o recomendado mesmo, como ele é sublingual, que seja colocado embaixo da sua língua para uma melhor absorção. E o que eu fiquei mais impressionada, né? Que eu estava vendo com o Carlos. Eu falei assim, e aí? Quanto tempo que tem de garantia? Ele falou, olha, o meu médico que me passou, né? Que ele conheceu através do médico dele, que acompanha ele, né? Que ele tem diabetes, então ele está sempre no médico. Ele falou, olha, vou fazer essa recomendação para você do insulico. O período mínimo dele de uso, que o médico dele mandou, foi de 3 meses. Como os especialistas também recomendam. Como você pode conferir no site oficial. E aí, qual é a garantia? 90 dias. Ou seja, se você usar e você ver que não está funcionando para você, né? Porque cada corpo é um corpo. Cada organismo é um organismo. Ele é maravilhoso. Mas se você achar, não é para mim, não estou gostando dele, você tem 90 dias para você pedir o reembolso no valor total do seu dinheiro. Ele também tem frete grátis, é autorizado pela Anvisa. Então ele é super seguro, 100% seguro. Eu espero ter te ajudado com as informações que eu trouxe aqui hoje. Que você recupere a sua saúde, que você previna doenças que são muito graves, né? Que a maior parte da população hoje está cada vez mais doente. Que você fique saudável. Eu espero ter te ajudado com as informações. Se você quiser mais informações, conferir depoimentos, pode clicar aqui no site oficial do fabricante, que tem tudo lá. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.